Música Me diga, você sabe para quem é essa cova? Sabe de certeza, não sei não Mas por aí estou calculando Não é para mim Agora isso só se faz Um ponto nessa circunstância Com as mãos adquiridas E desarmado Mas o gosto Eu não deixo para vocês É de ser o ar que eu pedi Que não me matassem Matem Que matem Mas se eu for Vocês vão matar o homem mais valente Que já pisou neste lugar Uma excelência Oh virgem das vitórias Despeça dessa alma Que ela hoje vai-se embora Despeça dessa alma Que ela hoje vai-se embora Vem Hum Parece que os homens Se cantaram É coronel E se a gente tivesse uma força Que atacasse eles pela pitaguarda A história de Lampião Se acabava por aqui mesmo Sorte de Bolsonaro Por contar com verdadeiros heróis Heróis na resistência Tem um coração que ama a liberdade Esse amor que eu peito Nesta hora Vencerá Mãe É verdade que o nosso heróis ficou desassossegada Uma porção de tempo Ficou, toito Sem contar com a raia miúda da bondade Aqueles arruassem de fim de semana Que a cachaça sempre transforma em cabras corajosas O homem é sempre um sobressalto Que os cabeceiros que vêm e que me ganham Mas agora O tempo é outro Sempre resistir E voar jamais Não fugir a luta E defender confusão Mas na terra Mãe Que assaltam E iluminar Dessa luz E livros E solucionar E iluminar Prefeito Um instantâneo para a posteridade Capriche meu filho Capriche Amor Amor E a Amor Amor Obrigado.